Mas a mixagem é um processo, rapaziada, um processo que visa equilibrar a sonoridade da música. O que é que eu quero dizer com isso? Mano, mix em inglês significa misturar, beleza? Mix, mixing. Quando a gente diz o termo mixagem pra voz, ou pra voz não, pra música em geral, o intuito, o processo de mixagem é misturar os sons de forma que nenhum cria um conflito entre si e com a estética específica. Então, o ato da mixagem é você organizar pra fazer com que os instrumentos se tornem equilibrados, ou seja, a sua música se torne uma música mais equilibrada em questão de nível de volume, você vai abaixar uma coisa, vai aumentar outra pra deixar mais equilibrado e tal. Questão de efeito, por exemplo, já é uma questão mais estética, mas também envolve na mixagem de você colocar um efeito diferente ali e aqui, beleza? Então, basicamente, mixar o som é um processo de equilíbrio entre os instrumentos, onde além de regular volume, direção e equalização, você também adiciona os efeitos de cada instrumento, beleza?